Mas eu tô em dúvida se eu começo a investir ou se eu começo a colar. Tá em dúvida? Faz o seguinte. Não começa. Por quê? Porque se você tá em dúvida, é um sinal de que você não tem fundamentos e princípios necessários pra começar alguma coisa. Então se você tá em dúvida, não se cumprimenta. Faz o seguinte. Faz uma coisa que é muito mais lucrativa. Se exponha. Mas como se expor? Se exponha. Diga muito sim. Diga sim pra tudo. 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 Assiste um filme chamado Sim, Senhor? Aquilo com Jim Carver? Faz aquilo. Diz sim pra tudo. Mas não se cumprimenta com nada. Depois que você experimentar muita coisa diferente, você vai ter discernimento pra achar o que é melhor ou o pior pra você. Então vai ver tudo. Tudo. Tudo que você ouvir por aí, peça tudo. E aí, depois que você tiver uma conclusão, vai lá e se dedique com afinco naquilo que você quer fazer realmente com propósito. Porque só vai funcionar mesmo a longo prazo. Então, já que você vai ter que dedicar a longo prazo, é melhor que o faça em algo que você tenha uma certa convicção de que é pra você. Vai dar certo que você tenha um propósito pra seguir isso. Fechado? Comenta aí qual que é o teu propósito pra esse momento. O que você tá querendo aprender ou ser bom na vida agora? Neste instante. Tô te aguardando. Valeu!